E a ministra Cátia Abreu também anunciou que no dia 30 de abril deve ser instituída oficialmente a região do Mato Piba, uma das últimas áreas agrícolas do mundo em expansão e sem desmatamento, que fica entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e da Bahia. Nós estamos observando no Mato Piba uma transferência de pecuária para a agricultura, a pecuária ficando mais tecnificada em uma área menor e a área de grãos sendo ampliada. Mato Piba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vai lançar um decreto delimitando, instituindo esta área e apresentando todos os seus potenciais.